Depois de concluir minha carreira como jogador de futebol, ingressei na minha vida pública como deputado federal há sete anos. Posso dizer que não escolhi as causas que defendo, elas que me escolheram. O futebol e o esporte que são minha paixão e minha profissão. A minha filha Ive, que além de muita alegria me torce a bandeira das pessoas com Down, que se expandiu para a educação especial e as doenças raras. E hoje eu vim aqui falar de uma questão de saúde pública, que também me afetou pessoalmente, que é o diabetes. Nos últimos sete anos convivi diariamente com os problemas e com as limitações causadas por essa doença, presidente, senhor presidente. Felizmente, graças à capacidade dos médicos que cuidaram de mim, minha história tem resultado feliz, mas que infelizmente ainda não está acessível a todos. O diabetes é uma doença crônica que surge quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente ou quando o corpo não consegue processar a insulina produzida. Essa doença, se não for tratada, pode gerar complicações sérias, como ataques cardíacos, problemas renais, acidente vascular cerebral, cegueira e amputações. Senhor presidente, as estatísticas mostram uma verdadeira epidemia. 415 milhões de diabéticos do mundo, com 10 milhões de novos casos por ano, 80% deles em países em desenvolvimento. Um número que quadruplicou desde 1980, principalmente, senhor presidente, por causa de hábitos ruins de alimentação e de falta de atividade física. Um estudo recente da Organização Mundial de Saúde apontou que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, o que equivale a 8,1% da nossa população. A doença mata 72 mil pessoas por ano no Brasil e responde por 70% dos casos de amputação. O Brasil é hoje o quarto país com mais casos de diabetes no mundo. Muitos diabéticos se tornam incapacitados para o trabalho em função das complicações crônicas. Analisando as estimativas de 25 países latino-americanos, calcula-se que os custos decorrentes da perda da produção podem ser cinco vezes maiores que os custos diretos da doença. Então, estamos falando de uma gravíssima questão de saúde pública. Apenas em 2015, o Sistema Único de Saúde gastou 92 milhões com internações causadas pelo diabetes. Senhor presidente, as pessoas que acompanham o meu trabalho e os meus fãs ficaram preocupados quando me viram mais magro, já no final do ano passado. Então, eu decidi tornar público que me submetiu a uma cirurgia chamada gastrectomia vertical com interposição leal, um procedimento declarado legal pela Justiça Federal já faz alguns anos. Por isso, fiquei surpreso quando soube que a Câmara Técnica do Conselho Nacional do Conselho Federal de Medicina aprovou a cirurgia, após análise por dezenas de especialistas, e a sua cúpula diretiva rotulou o procedimento como experimental. Quero lembrar que a denominação experimental exime seguradores e planos de saúde de pagar os custos de cirurgia dos seus segurados. Vale lembrar que o transplante de fígado foi, por quase 20 anos, considerado experimental, gerando as mesmas dificuldades para quem precisava da cirurgia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, antes de mais nada, eu queria dizer que, apesar das dificuldades de alimentação que já era prevista nessa fase da recuperação, estou bem de saúde e muito satisfeito com o meu resultado. Minha glicemia, que chegou a bater 400 antes da cirurgia, agora está em torno de 90. Minha expectativa é estar plenamente recuperada em poucas semanas, se Deus quiser. Tenho fé em Papai do Céu disso. E, por isso, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento público ao doutor Auro Ludovico, cirurgião do aparelho digestivo, à doutora Luciana Eucadre, cirurgiã do aparelho digestivo, e ao doutor José Ribamar de Azevedo, cirurgião geral. Não sou profissional da medicina e só posso falar por mim mesmo. Mas os resultados que alcancei me transformaram em porta-voz dessa causa. Sei que muita coisa é entrejou quando falamos em curar pessoas, que vão parar de tomar remédios caros. Não deveria ser assim, mas existem interesses econômicos envolvidos, e muitos. Médicos, planos de saúde, laboratórios, farmacêuticos e os meios de comunicação fazem parte dessa cadeia econômica que, muitas vezes, não tem interesse em acabar com essa multidão de doentes entrando pela porta do hospital e saindo dali direto para uma farmácia. Para as pessoas que sofrem diabetes, é uma prisão perpétua. Para alguns, é lucro certo. Fica claro o quanto é difícil enfrentar o que está estabelecido, Sr. Presidente. Os interesses que serão contrariados são óbvios. Por isso, eu defendo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibilize essa cirurgia de forma gratuita a todos os brasileiros. A redução dos gastos com medicamentos, internações e dias sem trabalhar seria bem maior que os custos da cirurgia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sr. Presidente, muita polêmica se formou em torno do assunto, mas a verdade é que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. E esse é o cuidado que a gente precisa ter antes de tirar conclusões. É claro que a cirurgia não é adequada a todos. E mesmo os casos em que é recomendada, alguns pacientes não reagem bem. Isso é o que acontece em qualquer procedimento complexo da medicina. Sempre tem gente que se cura e outras que não. A diferença é a proporção entre um e outro. E, neste caso, os números são muito positivos. Entre 85% e 90% dos pacientes apresentam remissão ou cura da doença após a cirurgia. Um excelente resultado. Para avaliar todos esses casos, é que existem protocolos médicos e pesquisa. O que não podemos é olhar unicamente os casos em que deu errado, que geram mais repercussão. É claro. Mas há quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas se curaram? Qual o impacto da qualidade de vida nos gastos com a saúde? Uma coisa é certa, Sr. Presidente. O atual tratamento com medicamentos não conseguiu mudar o cenário da epidemia que eu mostrei. Os números só pioram, ano após anos. Sr. Presidente, eu não poderia concluir o assunto sem destacar que a prevenção é sempre o melhor caminho. E, mais uma vez, o esporte que aponta uma solução. Atividade física regular, acompanhada de uma alimentação balanceada, é uma das principais ações para impedir o aparecimento de diabetes. Um estudo do Ministério do Esporte apontou que 45,9% dos brasileiros são sedentários. Quase a metade da nossa população não se exercita, aumentando os casos de obesidade e diabetes. O fumo, sempre um vilão da saúde, também deve ser evitado. De acordo com o IBGE, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, O número de idosos no Brasil dobrou nos últimos anos. Já estou finalizando. As pessoas estão vivendo mais, o que é uma ótima notícia. Mas isso não aumenta a urgência que temos em endereçar as doenças mais comuns na população idosa, como é o caso da diabetes. O maior indicador de sucesso de um país é, sem dúvida, a qualidade de vida que ele proporciona aos seus cidadãos. A medicina tem prestado uma imensa contribuição nessa área. E por isso é que ela precisa avançar e se tornar acessível a todos os brasileiros, como exige a nossa Constituição. Muito obrigado. E era isso que eu tinha que falar, Sr. Presidente. Obrigado.